Se você ama brownie, mas já fica pensando no trabalho que dá a derreter manteiga, derreter chocolate e até desanima de fazer, vem comigo agora que eu vou te mostrar num passo a passo muito fácil e super econômico a receita do brownie de preguiçoso. Comece colocando numa tigela 4 ovos, misture com um batedor de arame ou garfo, depois acrescente 1 xícara e 1 quarto de açúcar refinado mesmo. Bata bem até formar uma espuminha, umas bolinhas, esse é o ponto certinho. Em seguida, junte 100ml de óleo, dá mais ou menos meia xícara. É isso mesmo, é óleo, esse brownie não precisa nem de manteiga nem margarina, isso facilita bastante. Misture mais um pouco e agora coloque uma xícara e meia de chocolate 50% cacau. Penele para não ficar nenhum gruminho. Eu vou usar essa caneca peneira, mas pode ser uma peneira normal também. Essa lente linda facilita muito o trabalho. Misture tudo muito bem até incorporar todo o chocolate. Agora é hora de colocar farinha de trigo. Ela também tem que ser peneirada. Coloca 1 xícara de farinha sem fermento e pode juntar também já uma pitada de sal. Depois de colocar farinha, não bata muita massa. Só mistura, porque se você bater muito, acaba virando bolo. É só até incorporar a farinha e aí você já para de bater. A massa fica assim nesse ponto, bem densa e cremosa. Para assar os brownies, eu vou usar uma forma de 20 x 30 cm. Eu untei com manteiga, depois forrei com papel manteiga e depois passei mais um pouquinho de manteiga por cima, para não grudar nada. Despeje toda a massa na forma e com a ajuda de uma espátula ou colher, acerte toda a massa para que fique na mesma altura. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. O brownie fica assim depois de assado. Você pode fazer o teste do palito. Ele sai sujo ainda, mas não muito molhado. Depois de sair do forno, o brownie deve descansar por 2 horas. Só depois você vai puxar o papel manteiga da forma e cortar o brownie. Senão ele acaba quebrando todinho. Você pode usar um cortador untado com óleo ou desmoldante. Eu vou usar aqui um de 5 x 5 cm. Aí é só colocar sobre o brownie, apertar, dar uma balançadinha e tirar a fatia. Com esse cortador me renderam 24 pedaços. Você pode cortar também com uma faca de pão ou mesmo uma espátula. Dá super certo também. E olha só que lindo que ficou o meu brownie de preguiçoso. Ele fica muito gostoso e doce na medida certa. Você pode colocar em saquinhos e presentear ou até mesmo vender. Essa receita é muito econômica. Vale muito a pena fazer. Eu espero que você tenha gostado muito dessa receita. Eu fiz com muito carinho pra você. Se você gostou, não esquece de deixar um like. E me conta aqui nos comentários o que você achou dessa receita. Eu te espero no próximo vídeo do meu canal. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá! Obrigado.